Olá! Neste vídeo você verá como realizar devolução na rotina 1303, devolução de cliente, concedendo desconto em duplicata com nota fiscal de cliente. Para isso, acesse a rotina 1303. Clique no botão Novo, informe a filial de venda, a data de entrada, o tipo de entrada, o motivo da devolução. Na caixa Gera Num NF, marque a opção Não, para que a nota seja de cliente e não nota própria. Informe a nota no campo Num NF, informe a série e informe o cliente. Selecione o item a ser devolvido e clique duas vezes sobre ele. Ou caso deseje selecionar todos os itens em uma única vez, clique no botão Selecionar Todos os Itens. No campo QT Devolução, informe a quantidade a ser devolvida. Na aba Tributação, clique no botão Gerar Tributação. E na aba Contas a Receber, no campo Valor Desc, informe o valor do desconto que será abatido no título do cliente. Agora, clique no botão Gravar. Pronto, a devolução com nota fiscal de cliente foi efetuada. Viu como foi fácil? Viu como foi? E assim ficou pronto.